Bem-vindos a mais uma aula da Ação Música na Rede sobre clarineta. Eu sou o professor Cristiano Costa. Pegue lápis e papel e seu instrumento e vamos nessa. Vamos começar o nosso vídeo de hoje falando sobre os nomes dados, as partes da clarineta. Temos ao todo cinco partes que dividem a clarineta e são elas. Boquilha, barrilete, corpo superior, corpo inferior e a campana. A boquilha tem junto dela outros dois complementos, chamados de abraçadeira e palheta. A boquilha é construída de mesa, trilhos, janela, ponta, bisel e tenon, sendo este último revestido por uma cortiça. A palheta da clarineta é feita de base de cana, sendo ela responsável pela vibração que inicia o som da clarineta. O papel da abraçadeira basicamente é prender a palheta à mesa da boquilha, para que a mesma vibre da melhor forma possível. A boquilha tem entre seus modelos marcas diferentes, aberturas diferentes, curvaturas e isso pode se diferenciar qual a força de palheta que você deverá utilizar na sua boquilha. O barrilete tem um papel fundamental também na afinação do clarinete, já que devemos mexer nele como primeira opção para mudarmos a afinação do instrumento, seja abrindo para baixar a afinação ou fechando para subir a afinação. O corpo inferior e corpo superior unidos são responsáveis por mudar as frequências produzidas pela palheta, que vibra para dentro do tubo do instrumento, e que damos nomes a estas frequências de notas musicais. Através da diferente utilização de fechamento ou abertura de anéis e chaves, produziremos notas ou frequências diferentes. A campana é o ressonador do instrumento. Sem ela, a clarineta teria sua projeção sonora prejudicada, inviabilizando a utilização do clarinete em grupos musicais. Ela também auxilia para ouvirmos com mais clareza as articulações que são feitas pelo músico em seu instrumento. Devemos preferencialmente começar a montagem do clarinete sempre de baixo para cima, começando pela junção entre a campana e o corpo inferior. É aconselhável, para evitar empenar as chaves do corpo inferior, utilizar um dedo sobre os anéis do corpo e utilizar o movimento circular para a junção das partes. Recomendo fortemente o uso de graxa ou vaselina especial para os instrumentos nas cortiças que são coladas entre as junções. Essas graxas especiais são vendidas em lojas de instrumentos comuns e podem auxiliar tanto na manutenção da sua cortiça, como também para que as peças sejam montadas com mais facilidade e menor risco, por conta de força exagerada na montagem do instrumento. Devemos, em seguida, então, montar o corpo inferior juntamente com o corpo superior, atentando para segurar o segundo anel do corpo superior antes da junção dos dois. Segurar este anel é fundamental, pois ele ativa uma chave lateral que sobe e evita, então, o encontro de outra chave no corpo inferior, que poderia causar um dano ou empenar alguma das chaves. O próximo é o barrilete, que deve ser montado com movimentos circulares, como no caso da campana. A boquilha é o último item que devemos montar no clarinete. Certifique-se de colocar a abraçadeira antes da palheta, pois isso evitará um risco desnecessário à ponta da sua palheta. Com a abraçadeira e palhetas postas em sua boquilha, então colocamos a boquilha junto ao resto do instrumento. Devemos reparar no alinhamento do clarinete ao final. A boquilha deverá estar alinhada à chave de registro, que se encontra na parte de trás do instrumento. O corpo superior e inferior do instrumento podem ser verificados numa relação com seus parafusos e anéis, que são colocados sempre alinhados em uma parte e outra. Obrigado a todos por assistir este vídeo e até uma próxima aula! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma